Sexta-feira de praxe rola música aqui no Edição Regional e hoje eu convidei o pessoal da banda Indispensável tá aqui o Lucas, tá hoje em dia do meu lado pra trazer esse som bacana pra gente vamos começar com música primeiro e depois a gente conversa? Bora! Bora lá! Boa tarde, o que vocês vão fazer pra gente primeiro? Black Hills! Então, bora lá! Black Hills! Black Hills! Tá mandando bem no indie, né? É bacana porque assim, a banda aqui de Francisco Beltrão mas que toca um gênero bem diferente do que a maioria dos músicos, né? Onde surgiu a ideia de que tá tocando indie? Cara, primeiro de tudo a gente gosta bastante esse estilo já, a gente sempre gostou a gente tocava já outros estilos de rock mas a gente resolveu partir pra isso depois a gente resolveu fazer o que gosta mesmo Uma coisa que eu acho bacana é que assim, ó o rock tem várias vertentes e Francisco Beltrão aqui na região tá começando a descobrir tem os meninos da Tira e Grito que mandam um cauta bem bacana misturado com rock, vocês tão mandando aí nesse indie tem a linha também do pessoal da Estranheiro que eu acho um som bem bacana então assim, a gente tá bem servido de músicos aqui da região não é só o sertanejo, não é só a bandinha a gente tem buscado também outras vertentes isso tem enriquecido muito o nosso sudoeste eu queria saber quais são as referências as principais referências musicais que vocês têm Exato, exato Beltrão tá bem rico nessa parte, né a gente, bom, a gente tem influência de Strokes, Art Monkeys Blackies que a gente fez agora essas bandas nessa linha mesmo que a gente procura fazer um som apesar de a gente não ter composição ainda, né a gente tá só na linha do cover fazendo barzinho, shows por aí mas tá massa é o que a gente pretende seguir aí Bacana, e quanto tempo vocês estão na estrada já? a gente tem uns 5 anos já aí de música, eu acho a gente começou, né, por aí também Bacana, vocês não fazem só barzinho também vocês tocaram no West Rock Festival, né vocês têm tocado em outros eventos também a gente tocou já o que que vem aí nesse histórico? teve, cara, teve a gente sempre faz shows maiores assim também teve, a gente tocou na Espo Bell uma época na vez passada e sempre tem faz abertura de shows e barzinhos bastante por aí sempre tem alguma coisa bacana por aí como é que tá a agenda de vocês aí? tem, pra mês que vem agora já tem tem bastante show aí já aqui na cidade, na região tem coisa marcada também? aqui na cidade na região ainda não a gente tá questão de trabalho é meio difícil a gente se deslocar e tudo ainda é complicado mas o que aparecer a gente é indicado vamos aproveitar pra fazer um jabazinho então passar contato onde o pessoal pode estar entrando em contato com vocês pra estar agendando horário agendando showzinho vocês têm telefone? vocês têm página no Facebook? como é que funciona? tem, tem a página no Facebook tem banda indispensável pode acessar a página lá curtir, mandar um alô pra gente acompanhar e tem um telefone 4699373939 bacana lembrar que tem um trocadilho do Indie Expensável Indie Expensável se não o pessoal vai procurar lá no Facebook e não vai encontrar põe o E no meio do Indie Expensável aí que é do gênero da rapaziada aí é o nome da banda ficou bem bacana olha, são 12 horas e 33 minutos e infelizmente nosso tempo vai estourando a gente volta às 7h10 da noite na sequência vem os destaques policiais e olha, o som continua aí com os meninos da Indie Expensável boa tarde, Veltrão e até mais obrigado, Matheus obrigado, galera, pelo convite aí valeu down in the waves she screams again run up the door my mic can't say much more I could never try win they wanna get my they wanna get my coat on the ceiling I am blind just a minute of time before the ceiling it's all right you know God in my house on the ceiling it's all right just a minute of time before the ceiling it's all right it's all right it's all right you know God in my house and I just can't can't go without I could never try and I couldn't ever try with just a minute of time Obrigado.